Oi migas, oi migos, oi! Sou a Kátia Brasil, Leon! Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje é uma tarde já, já o final da tarde já, eu vim aqui gravar um pouquinho para vocês a minha tarde, aqui no município de Paratibe, meu bairro de Paratibe, em frente a um colégio, um custódio pessoa, tudo bem? Esse é meu amigo. Mostrar para vocês aqui um pouco da minha cidade e do meu bairro. Vou andar um pouquinho, vou dar um rolet de bicicleta, de bike, vou mostrar a vocês um pouquinho desse bairro. Olá pessoal, sim pessoal, como eu estava dizendo, aqui é um clube municipal do Paulista que fica em Paratibe, ele está em reforma, eu vou gravar um pouquinho para vocês e vou mostrar aqui como é lindo esse lugar. Estão fazendo a reforma dele, como vocês percebem, está ali, os pessoal tudo ali, fazendo sua reforma para manter esse lugar, né? Assim, para a família, amigos, marcar encontro aqui, andar, passear, conversar. Tá vendo pessoal? Como estão? Logo, logo esse projeto vai estar em boas condições. Aqui fica um parquezinho para as meninas, crianças, brincar aqui. Tá um pouco, tá um pouco, um pouco quebrado, né? Porque tiraram o balanço, mas ainda tem uns corregos aqui, tá vendo pessoal? Tem uns corregos, tem uma área ali para os meninos subirem, mas rapaz, olha aqui, tiraram foi tudo, quebraram foi tudo, hein? Ok, olha o balanço do menino, Laura. E aqui pessoal, onde vai ficar a quadra? Tá vendo pessoal? Aqui eu vou botar a quadra, só ajeitar. Tá vendo? Tá fechado, decaleado. Vem pessoal? Eu tô aqui gravando isso aqui para você, para mostrar um pouquinho, né? Eu tô sem ideia, né? Eu tava postando uns vídeos aí, mas não tava dando certo não, que não, que não era meu, mas não tava gostando, né? Eu vou bora andar mais um pouco. Tô andando de bike. Mostrando um pouco aqui, no Clube Municipal da Santista, que fica aqui em Paratype, Paulista. Tô andando um rolé, pessoal. Muito bonita aqui, pessoal. A hora verde. Bonzinho para caminhar de bicicleta. Fizeram essa pista aqui, pessoal. A turma andar de bicicleta. Eu tô gravando um pouquinho pra vocês aí. Muito gostoso andar de bike, viu? Faz um bocado de tempo que eu não tava fazendo isso. Ui! Tchau, 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 tchau.